As principais recomendações para esse processo eleitoral em meio à pandemia do coronavírus é usar máscara, manter o distanciamento e levar a própria caneta para a sessão para poder evitar a proliferação do vírus. Esse é o protocolo adotado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas e chancelado por especialistas no assunto. E o que a gente orienta é que as pessoas redobrem os cuidados, porque essa eleição de domingo coincide com um período na região amazônica em que há uma grande transmissão de doenças respiratórias, que é o nosso inverno. A esses vírus respiratórios que sempre nos preocuparam se acrescentou agora o novo coronavírus. Mas as medidas de proteção, seja individual, seja coletivas, elas são as mesmas, elas são aplicáveis nesse momento e continuarão sendo necessárias após a eleição. O especialista explica que a proliferação do coronavírus se dá principalmente pelo toque. Por isso, não vão ser disponibilizados canetas. Cada eleitor tem que levar a sua. O especialista reforça ainda que lavar as mãos se torna imprecedível nesse processo de votação, já que as escolas possuem banheiros com pias. Os cuidados para quem vai votar em Manaus são os mesmos para quem vai votar no interior do estado, principalmente nas aldeias indígenas. Mas no momento o que a gente orienta é que as pessoas evitem tanto quanto seja possível as aglomerações, observem os horários de votação, sabendo-se que os idosos vão ter um horário preferencial, porém não exclusivo. Então mantém-se o cuidado também com os idosos. Outra orientação feita pelos especialistas é para o eleitor que vai utilizar o transporte público. É preciso evitar horários de pico para não gerar aglomerações e lembrar sempre de proteger crianças e idosos dentro dos ônibus. A gente orienta que as pessoas evitem realmente andar em ônibus que estejam lotados. O ônibus pode estar cheio, mas não lotado. Então as pessoas observem isso, evitando a aglomeração, mantendo o máximo possível o distanciamento social. Porque é um período de transmissão de vírus respiratórios e isso aumenta o risco da transmissão também do coronavírus.